Os dias que nós estamos vivenciando, são dias que foram profetizados, se alguém disser foi uma surpresa, não, nada do que está acontecendo no mundo é surpresa, está tudo aqui dentro da palavra de Deus, está tudo aqui dentro, talvez a gente esqueceu de ler, talvez nós não atentamos quando foi lido, quando foi dito, quando foi profetizado, mas está tudo aqui dentro, então tem esse negócio que Deus pegou de surpresa, porque o Senhor não pegou ninguém de surpresa não, a irmã Leidinha me pediu com muito amor, com muito carinho, ela disse a missionária, conte para mim o que você contou lá na igreja da irmã Margarida, eu conto, eu não tenho dificuldade em falar disso não, eu não tenho dificuldade, ano passado eu passei por uma luta muito grande acerca de uma enfermidade, eu tive uma infecção no rosto, e eu perdi praticamente a massa óssea, desse lado esquerdo todinho, e o caso se agravou muito, mas muito mesmo, e o médico me pediu uma cirurgia com urgência, para você ver que o negócio foi tão complicado irmãos, que eu perdi assim dez dentes, escovando, os dentes iam caindo, e o caso se complicou de uma maneira tão grande, que o médico quando, ele falou comigo, ele disse, olha dona Vanilda, eu não tenho como esperar mais, o caso da senhora está muito grave, muito sério, aí quando ele falou que as complicações que podiam ocorrer, aí vamos embora para a cirurgia irmão, um negócio caro, sabe um trem assim tão absurdo, e eu estava, nós estávamos passando por um processo, nós tínhamos acabado de perder a nossa mãe, nós estávamos passando por um processo ainda muito complicado, um cansaço muito grande, que a minha mãe ficou um ano internada, fazendo um tratamento em Brasília, e eu chegava das minhas agendas, corria para Brasília, de Brasília eu vinha para cá, para fazer o nosso esculto, voltava, atendia, eu estava assim muito cansada, e eu falei para o doutor assim, não pode esperar mais uns dois meses não, nós já tínhamos entrado na pandemia já, e a gente com medo de ir para o hospital, aquele pânico que o povo tocou, aquele terror que o povo tocou na gente, né, e aí ele falou, não, não pode, vamos marcar a cirurgia, e nós fomos fazer a cirurgia, eu saí da minha casa no sábado, de manhã deixei meu esposo, eu tenho quatro filhos, um já casado, moro em Brasília, e deixei meu esposo com os três meninos em casa no sábado, todo mundo muito bem, ele fez chamada de vida, conversou com o médico e disse assim, doutor, não tem perigo nenhuma cirurgia da minha esposa não, ele disse, não, vai dar tudo certo, ele falou, porque essa mulher, ela só tem tamanho, mas ela é mole, e eu sou mesmo gente, vou dizer para vocês, esse estranho grande assim, olha, confundiu, porque eu sou mole, até a diversão que eu passo mal, sou mole, e aí ele disse assim, essa mulher minha é muito mole, doutor, não sei não, estou com medo, ele falou, não, não tem perigo, todos nós aqui já fizemos o teste do Covid já, ela vai fazer também, então tem segurança total, certo, certo, na segunda-feira, eu internei sete horas da manhã, eu passei por dez horas de cirurgia, foi tirado o ósseo dos meus quadris, para enxertar no meu rosto, foi uma cirurgia muito longa e muito complicada, e quando eu saí à noite, irmão, já, à noitinha, meu esposo fez uma chamada de vídeo, e disse, está bem, e eu só fazia assim, olha, meu filho, mas minha nora, pai, a mãe está bem, está tudo bem, está tudo certo, então está bem, todo mundo em casa bem, todo mundo em paz, na terça-feira, meu filho me ligou, e disse, mãe, nós gripamos, está todo mundo aqui em casa gripado, meu coração acelerou, falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, fizemos chamada de vídeo, eu escrevi, como é que está? meu esposo falou, bem, é gripe, é gripe, mas Felipe, meu terceiro filho, foi se Felipe está começando a dar febre, eu escrevi, leve para o hospital, faça teste de Covid, aí eles falaram, nós vamos fazer teste de Covid amanhã, na quarta, aí deram remédio, não quiseram levar Felipe no hospital, quarta-feira, a febre de Felipe aumentou muito, levaram Felipe para o hospital à noite, o pai foi atrás, e os outros dois irmãos também, Mateus e João foram atrás também, chegando no hospital, o médico falou assim, vocês já fizeram teste de Covid, fez de manhã, mas naquele começo o teste demorava muito para sair, o médico falou assim, vou fazer um raio-x do pulmão do Felipe, deu 25% do pulmão do meu filho comprometido, aí ele falou assim, olha Felipe, nós vamos ficar te acompanhando em casa, ele falou assim, faz do meu pai também, aí, ele disse, seu Damião, como é que o senhor tem? falou, não, beleza, mas, para os meninos sossegarem, fez do meu marido, o pulmão do meu marido limpinho, coisa mais linda, chegaram em casa, contaram, falaram para mim, que estava todo mundo bem, todo mundo em paz, todo mundo, é gripe? É gripe, porque não queriam me contar, na quinta-feira passaram-se bem, aí meu esposo começou a sentir mal na quinta, na sexta-feira, meu esposo começou a dar febre também, aí levaram meu esposo para o hospital, na sexta-feira à noite, quando chegou lá, que fizeram um raio-x do pulmão dele, 75% do pulmão dele comprometido, na quarta não tinha nada, na sexta tinha 75% do pulmão dele comprometido, aí o médico disse, vai ter que internar, e os meninos, não, a gente não deixa o pai, vai ter que internar, não, vai ter que internar, o Felipe falou, então me interna junto com meu pai, ele disse, não, aí fez o raio-x do pulmão do Felipe, já estava 5%, aí internaram o meu esposo na sexta, no sábado eu internado em Brasília, ligaram e me contaram, aí o desespero bateu, mas ele fez chamada de vídeo, ele disse, eu estou bem, ele estava com uma massacruzinha de oxigênio, ele falou, mas eu estou bem, vai dar tudo certo, o médico conversou comigo, falou, senhora pode ficar despreocupada, está tudo bem, está tudo certo, passou do sábado, conversamos no sábado, domingo, 8 horas da noite, eu conversei com meu esposo, ele disse assim, amanhã o médico diz que, acha que vai me dar alta, porque eu estou bem, e os filhos em casa, os três com Covid, e eu lá em Brasília, pensa num coração em angústia, pensa num coração em aflição, eu dentro daquele hospital, eu dizia, doutor, me dê alta, eu quero ir embora, ele disse, não pode, eu quero ir embora, me dê alta, segunda-feira de manhã, eu ligo no celular do meu marido, ele não atende, eu ligo, ligo, ele não atende, eu ligo para os meninos, os meninos dizem, mãe, nós não conseguimos falar com o pai, vai ver que ele esqueceu de carregar o celular, mas nós vamos no hospital, chegou no hospital, com muitos custos, os médicos disseram, que ele teve uma piora na madrugada, e um tubaro, me contaram só na terça-feira, essa situação, na quinta-feira, eu saí do hospital, eu disse, Deus, eu vou embora, Jesus, eu vou embora, e os filhos dizem, não pode vir, porque aqui em casa, está todo mundo com Covid, eu disse, mas eu vou embora, porque na quarta-feira, à tarde, pastora Rosane, eu pedi a Deus, uma palavra, porque eu estava muito angustiada, abri a Bíblia, lá em Tiago, e o Senhor, falou assim comigo, vós, não recebeis, porque não sabeis pedir, pedis mal, eu digo, como assim Deus, eu estou pedindo para curar, eu estou pedindo para o Senhor trazer, eu estou pedindo, como é que eu estou pedindo mal, fechei a Bíblia, eu digo, esse negócio aqui, parece adivinhação, eu fechei a Bíblia, e deixei a Bíblia para o canto, mas na madrugada, o Senhor me deu um sonho, na madrugada, o Senhor me visitou, e Ele me deu um sonho, eu sonhei com uma mulher, chegava na porta do meu prédio, descia, e falavam assim para mim, desce, porque tem alguém lá embaixo, quando eu descia, tinha uma senhora, muito distinta lá, com a caixa na mão, uma caixa com os laços dourados, muito bonito, e ela me entregava aquela caixa, quando ela me entregava aquela caixa, eu me alegrava, eu ficava muito feliz, e ela falava assim, abre, abre o presente, mas eu olhava aqueles laços dourados, eu ficava com dó de fazer de laço, aquilo era muito bonito, ela falava, abre, quando eu abria, tinha um relógio parado, dentro da caixa, e eu pensava assim comigo, veio com defeito, ela disse, pega, eu disse, ah, está com defeito, ela disse, pega que é teu, quando eu peguei o relógio, os ponteiros dele correram, rápido, e se alinharam todos, no doze, eu já pulei da cama, eu despertei, pulei da cama, eu disse, filho, me leva para Goiânia, porque Deus vai recolher teu pai, ele disse, mãe, a senhora está cansada, eu disse, me leve para Goiânia, porque Deus vai recolher teu pai, eu disse, leve, eu contei o sonho para ele, eu disse, filho, aquele laço, é o meu casamento, é a nossa família, nós precisamos abrir mão do seu pai para Deus, nós precisamos abrir mão do seu pai, na hora que isso acontecer, vai ser rápido, Deus chamar o seu pai, ele começou a chorar, ele falou, não faz isso não mãe, eu disse, eu estou dizendo, vamos embora, para casa, e aí mandaram organizar minha casa lá, mandaram limpar tudo, sexta-feira eu cheguei na minha casa, pensa uma mãe, olhar seus filhos de longe, e não poder dar um abraço nos seus filhos, pensa, eu ver aqueles meninos chorando, homem de um metro e noventa, um metro e noventa e quatro, tudo chorando, desesperado, e você não poder abraçar seus filhos, eu achava que a minha vida estava terminando, ali naquele dia, mas eu entrei para dentro daquele quarto, e eu comecei a orar, o Senhor disse para mim, dobre o joelho com teus filhos, segura na mão dos teus filhos, e diga para os teus filhos, que a minha vontade é boa, que a minha vontade é perfeita, que a minha vontade é agradável, lamante o que ela vai, a sub que ela vácia, a vontade de Deus é boa, pode estar doendo hoje, pode te sangrar hoje, mas o que Deus está fazendo hoje, você não entende, mas Ele está dizendo, a minha vontade continua sendo boa, a vontade de Deus continua sendo perfeita, entregamos para o Senhor, de joelhos dobrados, seguramos um na mão do outro assim, no sábado, peguei nas mãos dele, mãe, falei, pega aqui, pode pegar aqui, acabou, eu não vou ficar dentro do quarto mais, e o rosto já estava deste tamanho, porque eu não podia falar, oramos, e eu disse, Deus, essa doença não tem poder nenhum, sobre a vida do meu esposo, porque na tua palavra está escrito, que só o Senhor dá vida, e só o Senhor tem poder de tirar a vida, essa enfermidade não tem poder de tirar a vida de ninguém, se não for por permissão de Deus, e se o Senhor está permitindo isso, eu quero te pedir, abraço meus filhos agora, e me abraço agora, comece a nos consolar, porque nós devolvemos Ele para o Senhor agora, eu e meus filhos te agradecemos, mas nós o devolvemos para o céu agora, essa foi a oração irmãs, quando foi de sábado para domingo, cinco horas da manhã, o telefone do meu filho toca no hospital, diz, vem para cá, traga os documentos do teu pai, nós fomos para o hospital, chegou lá, foi aquela notícia, seu Domião foi um guerreiro, lutou, até o fim, mas partiu, eu quero falar uma palavra para você, todos nós perdemos alguém nessa pandemia, um amigo, um irmão, um parente, um pai, um filho, uma esposa, um marido, muitas mulheres passaram a ser, ser o homem da casa, muitos homens passaram a ser o homem, a mulher, muitos filhos passaram a ser pai, é muito doído, é muito difícil, mas quando naquela sala, aquela métrica diz para mim, olha, não vai ter velório, uma hora da tarde, alguém vem aqui reconhecer o corpo, e daqui é direto de cemitério, e eu na inocência, porque a gente não via mais televisão, eu disse assim, eu tenho que trazer a roupa do meu esposo para cá, ela disse, Dona Vanilda, a senhora não sabe, como é feito o velório, o enterro, de quem, morre de Covid, eu disse, não, ela disse, não tem roupa, aquilo para mim foi um choque, aí ela disse, é colocado em um saco, uma manta e pronto, e cinco pessoas só, podem ir naquele, no cemitério, e nós fomos para casa, e eu não deixei meus filhos reconhecerem o corpo, um amigo muito querido, foi lá, fez isso, e nós fomos para aquele cemitério, dia dos pais, eu digo para qualquer um, que um pedaço meu, foi enterrado aquele dia, desceu junto, eu digo isso para qualquer um, porque, é muito difícil, foram dias difíceis, são dias difíceis, tem dias que falta gaveta, para guardar tantas saudades, que a gente tem, mas deixa eu te falar uma coisa, a minha cirurgia abriu 40 pontos, eu tive que voltar para o hospital, e refazer novamente, e quando deu 30 dias, que o meu esposo tinha falecido, eu estava repousando ainda, por causa da cirurgia, eu falei para os meus filhos, vamos para a igreja, e ele disse, mãe, o senhor não pode ir, eu falei, vamos para a igreja, eu estou morrendo dentro de casa, eu preciso ouvir Deus novamente, eu preciso sentir Deus novamente, a minha lamparina está vazia, eu quero encher ela, eu quero ter alegria novamente, porque tudo que Deus faz, é bom, tudo que Deus faz, é bom, e Deus já sabia desse dia, já, está lá, e eu sei que eu for, levante suas mãos para o céu, eu já queria que você, colocasse de pé, já por favor, para a varra, e Deus vai derramar, a alegria, aqui em corações, aqui, Jesus vai abraçar, a vida, aqui nessa noite, como ele me abraçou, que eu falei a solta, como ele cuidou de mim, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar da sua família, da barra, mas antes de eu voltar para a igreja, meu esposo faleceu dia nove, dia dezessete, vencia meu aluguel, eu não tinha uma moeda de um real, eu olhei assim, no dia quinze, eu cheguei na janela, pastor, voltei do meu apartamento, eu estendi as mãos para o céu, eu disse, Deus, Jesus, como que eu vou pagar meu aluguel, dia dezessete, será que eu vou ser despejada, ou eu ficar desamparada, dois filhos fazendo faculdade, os meninos desempregados, que a pandemia, eles tinham sido mandados embora, eu disse, e agora, Deus, eu ouvi, eu ouvi claramente, quando o Espírito de Deus, para a dor, disse assim, sou eu Deus, pai de órfão, e sou eu juiz de viúva, tem órfão, e tem viúva, ele gritou por três vezes, dentro dessa casa, tem órfão, e tem viúva, e eu cuido, eu não desamparo, na Ravaia sou, na Ravaia sai, dia dezessete, pela manhã, meu filho disse, mãe, é hoje o aluguel, eu disse, eu sei, meu filho, o meu Deus, é juiz da minha causa, e é pai, e pai, não desampara, daqui a pouco, o meu telefone toca, o irmão disse, me chamaram, a senhora me recebe, eu falei, recebo, sumo, ele subiu, e deixou o dinheiro, do meu aluguel, ele deixou o dinheiro, da minha água, ele deixou o dinheiro, do meu aluguel, ele deixou o dinheiro, das minhas compras, eu estou dizendo, eu vou liberar uma palavra, para você, levante suas duas mãos, pessoas morrem, pessoas vão embora, portas se fecham, mas deixa eu te falar uma coisa, a promessa de Deus, permanece de pé, permanece viva, para a tua casa, para a tua família, eu não sei quem você perdeu, eu não sei qual foi o prejuízo, que você teve, mas eu libero essa palavra, para você, as promessas, continuam, vivas, na calavôia, sai, da elevácia, coloca uma mão, no teu coração, o dia que eu voltei, para a casa do Senhor, meu pastor, disse para o missionário, tira um tempo, para o Senhor, eu disse, se o Senhor, disser para mim, mas um tempo, eu vou morrer, é aqui, é aqui, que eu recebo de Deus, e eu voltei, a dirigir os cultos, da quinta-feira, e alguém, olhou para mim, disse, sabe o que, para mim, irmã Neidinha, disseram para a missionária, senhora me perdoa, mas eu acho duas coisas, eu penso, senhora, ou a senhora hipócrita, ou a senhora, não tem coração, porque é impossível, uma pessoa viver, o que a senhora, está vivendo, e subir nesse altar, e dizer que Deus, é bom, e dizer que Deus, é fiel, e dizer que Deus, é justo, é impossível, uma pessoa, passar o que a senhora, está passando, e profetizar, sobre esse altar, eu disse, pois eu não sou hipócrita, e eu tenho coração, sim, mas sabe o que que é, eu coloco a minha fé, acima da minha dor, comece a colocar, a tua fé, acima da tua dor, comece a colocar, a sua dependência, em cima da tua dor, você sabe quem é forte, você sabe quem é forte, forte é quem depois de tanto perder, ainda se ergue, e segue lutando, forte, forte somos nós, que depois de tantas perdas, tantas dores, ainda estamos aqui nessa noite, de sexta-feira, dizendo que Deus é bom, dizendo que Deus é justo, forte somos nós, Deus está dizendo para alguém, aqui nessa noite, lavai a sol e a cega, lavai a vossa, que não há vento, não há tempestade, não há furacão, não há tormenta, que não obedeça a Ele, quando Ele diz, aquieta, Deus está dizendo, para o vento na terra, aquieta, Deus está dizendo, acerca de uma situação, aquieta, com a mão no teu coração, vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor, como tem sido missionária, difícil, sabe porquê? Dentro de um ano, eu perdi minha mãe, meu esposo, meu cunhado, que era o segundo pai para mim, dois meses depois do meu esposo, Deus recolhe meu cunhado, mas dois meses e meio, Deus recolhe minha sobrinha, apenas 30 anos de idade, com um bebezinho de dois aninhos, deixou, passa mais e uns dias, Deus recolhe a minha irmã também, missionária, esse convite, foram cinco pessoas da família, em menos de um ano, e o que a senhora diz? Que Deus é bom, que Deus é perfeito, e que Deus tem o controle de todas as coisas, e que nada disso pode te parar, e nem te deter, e nem te paralisar, pode doer, mas a vontade de Deus, continua boa, a vontade de Deus, continua perfeita, puxa teu ar aí, puxa teu ar aí, puxa o ar e solta aí agora, puxa mais uma vez, e solta aí, só por você estar respirando, já é motivo, para você glorificar o pai, o filho, e o Espírito Santo de Deus, tem uma multidão, hora dessa, precisamos de aparelhos, para poder respirar, desejando, mas nós estamos aqui, então vamos fazer com alegria, comece a adorar o Espírito, com alegria, eu estou dizendo, não importa a dor, não importa os prejuízos, não importa as pernas, o Senhor está dizendo, eu continuo sendo Deus, eu continuo curtando, eu continuo guardando, eu continuo com as minhas mãos estendidas, os homens podem fechar portas aqui, mas o eterno abre caminho, eu estou profetizando, Deus vai abrir caminhos para você, diante dessa situação, o céu está abrindo caminho, o céu está abrindo caminho, receba alegria para você ver, o que Ele está preparado, Senhor Deus, amado e eterno Pai, nessa noite de sexta-feira, a Tua igreja reúne aqui, Deus, aqui tem mães, aqui tem esposa, aqui tem marido, tem filhos, aqui tem, meu Deus, sogras, gerros, tios, tias, sobrinhos, meu Deus, enteadas, meu Deus, aqui tem mulheres e homens de Deus, precisando do socorro do Senhor, precisando, meu Deus, de um abraço, assim como o Senhor me abraçou, assim como o Senhor abraçou minha casa, assim como o Senhor cuidou e cuida de mim, eu quero te pedir, cuida deste povo, da alegria, não deixe a lamparina desse povo esvaziada, enche elas aí agora, enche elas com a Tua alegria aí, receba alegria, você que é batizada com o Espírito Santo, fale línguas estranhas, receba a alegria do sol, a mesma alegria que o Senhor me dá, a cada amanhecer, eu profetizo, receba, ele tá curando, ele tá visitando, ele tá te curando, ele tá dizendo não para agora, ele tá dizendo pra você, não para agora, ele tá dizendo pra você, prossiga, ele tá dizendo pra você, Ainda que pareça que tudo esteja desabando, ele está dizendo, prossiga, receba aí, receba aí, receba aí, receba graça. Canal Aliança Vídeo, aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração, são mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.